Galera, atualmente o console da Nintendo, o Nintendo Switch, ele já tá muito bem estabelecido no mercado de videogames. As pessoas gostam bastante do console, tá vendendo muito bem, tá tendo um crescimento legal aí no interesse das pessoas no console. E a Nintendo trouxe essa proposta diferente aí pra essa geração, que era o que? Um console híbrido. Você pode sim jogar de maneira clássica, tradicional ali, sentado na frente da televisão, como também você pode ir lá, desplugar o seu Switch, sair jogando pela casa, você pode ir no banheiro, né, soltar aquele barrão jogando Switch. Você também pode levar pra rua pra jogar portátil, de uma maneira super prática e simples, né. Mas assim, né galera, o Nintendo Switch, ele não compete com o Xbox nem com o Playstation em questão de poder. Muitos jogos que são multiplataformas, que saem pros dois consoles, Xbox e Playstation, acabam não saindo pra Switch por não ter capacidade de rodar aquele jogo ou porque a empresa não teve interesse, né. O Nintendo, ele ganha muito público pela questão do portátil, que você tem essas duas formas de jogar videogame, como também pelos jogos exclusivos, né. O cara que gosta de Mario, gosta de Pokémon, gosta de Zelda, ele vai ser obrigado a comprar um console da Nintendo porque não vai conseguir jogar em outro lugar. Então ela ganha nesses lados. Só que galera, eu tava aqui na internet hoje, e eu tava dando uma olhada nas notícias, e eu percebi que tem uma notícia super interessante sobre a Nintendo, cara. Sobre um novo console da Nintendo. E eu falei, vou trazer pra galera porque eu achei muito interessante. Então galera, aqui quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Switch Pro, que seria o novo console da Nintendo. Vazamento pesadíssimo aqui de um analista, e a gente vai ver tudo que ele falou, beleza? Só que antes de mais nada, se você for novo aqui na Central, eu já te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações também. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Então vamos lá galera, eu tô aqui no site da Eurogamer, e a manchete diz o seguinte, Switch Pro chegará em 2020 e custará 400 euros, diz analista. Mais jogos da Microsoft no Switch também é uma das previsões. Serkan Toto, que é o nome do cara, um dos primeiros analistas a antecipar a chegada de um modelo Lite em 2019, acredita que a Nintendo apresentará o novo modelo Pro do Switch esse ano. Então assim galera, se ele já acertou uma vez, a gente pode tomar essas informações aqui com um pouco mais de esperança que possa acontecer sim, tá? O analista da Canton Games acredita que a Nintendo vai mesmo apostar num novo modelo mais poderoso, que será especialmente otimizado para o formato caseiro. Então daqui galera, a gente consegue pegar algumas informações bem interessantes. Primeiro que a Nintendo vai querer apostar num modelo mais poderoso. O que que isso quer dizer? A gente tá em 2020. 2020 é ano de que galera? Nova geração de consoles. O Playstation 5 já foi anunciado, a gente sabe que vai lançar final do ano, e o Xbox Series X também vai ser lançado no fim do ano. Já tá confirmado. Então a Nintendo possivelmente não quer ficar pra trás nessa questão de poder. E também a Nintendo deve estar pensando aí em jogos muito mais poderosos que vão sair pra próxima geração, que possivelmente não serão possíveis fazer um port pra Nintendo Switch e lançar no console. The Witcher 3, por exemplo, é um jogo grande, é um jogo pesado, porém é um jogo um pouco mais antigo, eles conseguiram colocar no console. Mas por exemplo, um Cyberpunk 2077, eu já acho que é muito improvável aparecer no Switch atualmente, entendeu? Então pode ser que a Nintendo esteja querendo expandir mais o poder do console, pra poder trazer esses jogos multiplataforma. E também a gente tem a informação que seria um formato caseiro. O que isso quer dizer? A gente tem o console híbrido, que é o primeiro que lançou, você pode jogar tanto na TV como portátil. Lançou o Switch Lite, que eles eliminaram totalmente o formato caseiro de jogar na televisão. Você só pode jogar ele agora portátil, nem dá pra destacar, por exemplo, os Joy-Cons. E agora, esse terceiro console seria um formato total caseiro. Você só poderia jogar o console na televisão. Então a Nintendo teria as três opções. E eu sempre falo aqui pra vocês, quanto mais opções, melhor. Se tiver os três consoles, você escolhe qual se adequa melhor ao seu estilo de vida, ao seu estilo de jogo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Toto foi um dos analistas a compartilhar as suas previsões pra 2020 e prever esse Switch Pro a 399 euros e seria mais poderoso que os modelos atuais capazes de rodar jogos a 4K. E é exatamente aqui que a gente chega no que eu tava falando. Se o console da Nintendo rodaria jogos 4K, com certeza a Nintendo poderia trazer todos os jogos multiplataforma pra plataforma da Nintendo. Entendeu? Atualmente não dá pra colocar todos. E rodando a 4K, você teria um pouco de capacidade de competir com o Playstation e com o Xbox também. E o preço de 399 estaria exatamente na média de preço que a gente tá achando que vai sair os consoles do Playstation 5 e também o Xbox Series X. 399, 499, então pode ser que o da Nintendo seja um pouco menos poderoso e custe 100 dólares mais barato do que 499 dos consoles que eu tô achando que vai sair, né? O Playstation 5 e o Xbox Series X. O analista diz que o Switch Pro vai chegar no verão e ajudará a contra-atacar a chegada da nova Xbox e da Playstation 5. Isso aqui é um site português, por isso que eles falam da Xbox, é da consola, né? Com mais poder e cartuchos de maior capacidade a chegar às lojas, poderá permitir aos jogadores do Switch, né? Obter acesso a versões melhoradas dos jogos. E esse console, galera, rodando a 4K, esse console Pro da Nintendo, ele seria bem interessante pro cara que quer ter o Nintendo Switch de qualquer jeito, quer ter os jogos da Nintendo, quer jogar os exclusivos e o cara só tem dinheiro pra comprar um console. Porque, por exemplo, o cara que só tem dinheiro pra um console e ele quer jogar também multiplataformas, se ele pegar o Nintendo Switch, ele vai ficar com muitos jogos faltando, muitos jogos não lançam na plataforma. Então, tendo um console mais poderoso, todos os jogos basicamente terão capacidade de chegar, só precisa ter interesse das empresas de colocar o jogo ali. Então, seria interessante pra todo mundo. O analista acredita ainda que a relação entre Microsoft e a Nintendo continuará a dar frutos e mais jogos da Xbox Game Studios serão lançados no console híbrido da Nintendo. É legal citar isso aqui, né? Que a Microsoft tá tendo uma relação muito legal com a Nintendo. Até o Wari saiu lá no Switch, né? Bem interessante. O Wari é um jogo muito legal de jogar portátil. E, galera, tem mais uma informação que meio que fortalece esse rumor do Nintendo Switch Pro e também rodando 4K e trazendo outros jogos aí pra plataforma. Que é o seguinte. Um usuário do Twitter chamado TessFanZ2, ele postou no seu Twitter uma mensagem dentro do seguinte, ó. Nintendo Switch Controller, né? O Pro Controller do Nintendo Switch encontrado nas texturas de Red Dead Redemption 2. E aí tem a foto aqui do controle do Switch e tal. Então, assim, a galera tá encontrando isso dentro do Red Dead, tá? E aí tem algumas possibilidades. Como, por exemplo, Ah, vai dar pra jogar Red Dead com o controle do Nintendo Switch, mas será que é só no PC? Será que vão liberar pra usar o controle do Switch no PC? É um negócio meio improvável, né? É um negócio meio esquisito. O que mais parece isso aqui é que a Nintendo e a Rockstar talvez tenham o interesse de lançar o Red Dead Redemption 2 pro Switch. Atualmente, a gente pensa que isso pode acontecer? Mano, eu não consigo imaginar o Red Dead rodando no Switch atualmente. Se no PC tava cheio de problema, imagina um port pro Switch, sabe? Então, assim, isso aqui meio que fortalece o rumor de um novo console. E sabe o que aconteceu? Tem uma loja, cara, que tá listando o Red Dead Redemption 2 pra Nintendo Switch, velho. É uma loja aqui, ó. Um varejista espanhol chamado Instant Gaming publicou uma listagem de uma versão do Nintendo Switch pra Red Dead Redemption 2. A lista vem completa com uma caixa da Nintendo Switch e o Red Dead Redemption 2 e uma janela de lançamento do jogo pra 2020. E 2020, nenhum preço foi anunciado pelo varejista. Então aqui, mais um rumor, mais uma informação de que o Red Dead sairia pro Switch e seria em 2020. Será que o Red Dead sairia junto com o novo console? Então assim, galera, depois que eu passei todas essas informações pra vocês, eu quero dar a minha opinião sobre o Switch Pro, tá? Eu acho que deveria lançar sim. Por quê? Porque mais opções, melhor. Você teria a opção de escolher se você quer só o Lite, se você quer o híbrido ou então só o que roda na televisão, que você vai ter que usar da forma tradicional. Você escolheria o que se adequa mais ao seu estilo de vida e à sua gameplay. O que você prefere? Na minha opinião, eu compraria o Pro? Talvez não. Porque, tipo, eu já vou comprar os consoles de próxima geração, que vai ser o PlayStation 5 e o Xbox Series X. O Switch, atualmente, na minha vida, eu uso pra jogar portátil. Se eu vou sair na rua, eu levo meu Switch. Se eu tenho que fazer alguma coisa em outro lugar, eu levo meu Switch e eu me divirto no caminho, eu vou jogando. E em casa, quando eu vou jogar um multiplataforma, ou eu jogo nos consoles que eu tenho aqui, Xbox e PlayStation, ou no PC. O Switch, basicamente, eu utilizo pra jogar os exclusivos, porque eu sou obrigado a jogar lá. Então, pra mim, não faria sentido eu comprar como um console principal o Switch Pro. Mas, eu continuaria com o portátil, com certeza. Porque, pra mim, o portátil do Switch é sensacional. Ele supre as minhas necessidades, com certeza. E aí, galera, eu quero saber a sua opinião agora. Depois que eu passei tudo isso pra vocês, vocês têm interesse num Switch Pro? Vocês têm interesse em ter um console 4K da Nintendo pra jogar em casa? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando que, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, se inscreva. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Então, galera, quem falou com vocês foi o White. E até mais. Fui.